e agora a importância da macroeconomia em resumo né é eu sou suspeito né eu sou professor de macroeconomia 20 anos eu vou te falar que marca economia tudo né mas tô tô exagerando um pouco mais assim juros né se você não tiver uma política de juros boa se sentir uma inflação controlada uma inflação estável uma política de juros boa assim que não tem que explodir a selic de novo para 15 por cento se você não tiver uma taxa de câmbio também saudável você não pode deixar o câmbio apreciar demais a gente teve muito problema por exemplo na era Lula e Dilma com câmbio a um real e cinquenta isso atrapalha muito as empresas brasileiras então assim precisa ter um juro saudável precisa ter inflação controlada se não tiver esse ambiente aí é muito difícil e crescimento eu cresci o crescimento econômico é o oxigênio das empresas se não tem crescimento é difícil porque assim o empresário vive do que ele vive de vender então só vender e tem lucro você não consegue vender e tem lucro empresa dele vai para o espaço né então a macroeconomia é muito importante né muito importante de novo sou cara suspeita sua pessoa errada você fazer essa pergunta qual é a importância da macroeconomia total esquece todo o resto é fundamental a macroeconomia vai para o cara que tá empreendendo falou a economia tem crescer para ele poder se manter então macroeconomia juros controlados câmbio tudo favorecendo a inflação esse cara ele tende a a crescer a crescer se a economia tá expandindo assim o drama o drama nosso não é que a gente tem empresários que não são competentes nada o drama nossa e que a economia não tá se expandindo porque se a economia tá expandindo o empresário que quer trabalhar e consegue vender tá tudo certo para dele tá loja tá cheia eu receio tem que tá cheia a fábrica tem que tá cheia pois ele se vira ele compra outra máquina expande ele e aluga outro galpão isso não é problema problema dele se não tem demanda se não tá vendendo né esse é o abacaxi aí é o ciclo né não ciclo tem o virtuoso tem o desastroso exato aí você vai tem o ciclo e aí o ciclo é um ciclo macroeconômico que aí vai depender do que tá acontecendo com a inflação com juros com o câmbio que o que que o banco central tá fazendo e tal não é e vai